Bem, pessoal, vou falar pra vocês uma síndrome pós-vacinal que tem acontecido com pessoas que tomaram a vacina de COVID, que é raríssima de acontecer, mas está acontecendo e é muito parecida com a COVID longa. E é curioso porque no vídeo que eu fiz aqui falando de COVID longa, das complicações, muita gente colocava nos comentários, ah, você dá vacina? Não, não. São coisas diferentes. Existe a COVID longa que tem, quem teve COVID, está aparecendo sintomas que demoram a melhorar. E no caso da vacina, existem casos pouquíssimos, mas existem, que estão acontecendo também. O que acontece? Toda vez que a gente fala em tomar vacina, qual o objetivo da vacina? Estimular o seu sistema imunológico pra se defender quando você tiver contato com o coronavírus. Esse é o fator. Com esse processo de preparação do sistema imunológico, muitas vezes, seu parte humoral vai estar toda protegida, toda bem preparada pra quando você tiver contato com o coronavírus, se defender e pronto. Bem parecido com quem teve COVID, que também tem uma certa proteção. Mas no caso da vacina, esse é testado, é comprovado e que funciona muito bem. Mas existe uma quantidade muito pequena de pacientes que, ao tomar a vacina, eles dão um processo inflamatório e reação, e que lembra muito a COVID longa. Não é que ele vai ter nada mais grave, vai morrer, nada disso, né? Mas ele tem sintomas muito parecidos com a COVID longa. A maioria dos sintomas são sintomas relacionados a esse processo de preparativo pra se defender com a COVID, dando reações, às vezes, nos nervos. Então tem paciente que sente alguns sintomas relacionados, né? A parestesia, alterações de sensibilidade, né? E na maioria das vezes são sintomas leves, né? Mas lá na Universidade de Yale, né, eles fizeram um grupo, né, que até chama de Listen, se você tiver curiosidade, vou deixar aqui na descrição, que eles estão captando todo mundo dos Estados Unidos que pós-vacina sentiu algum sintoma pra fazer estudos grandes, né? Claramente, eles já comprovaram que pós-COVID a incidência é muito maior. Ninguém tem dúvida disso, por isso que a vacina é segura e eficaz, né? Mas eles estão analisando mais detalhes. Por que isso acontece? Qual a parte imunológica, né? Quais são as diferenças, né? Então, ou seja, né, quem deixou no comentário, né, falando mentira que a vacina dá isso, dá aquilo, que não tem COVID longa, isso é mentira, né? Mas fato é que pós-vacina, em alguns grupos de pacientes, tem aparecido esses sintomas parecidos com COVID longa. Então, se você tiver alguma dúvida, teve algum sintoma novo e tal, procura ajuda médica que o médico vai avaliar, tá bom? E lembrando, toda vez que eu faço um vídeo aqui sobre reação de vacina, isso e aquilo, gera também muitos comentários assim, ah, não, Júlio, isso que afasta as pessoas. Não, hein? Nunca informação vai afastar a pessoa do que é certo de ser feito, né? Quanto mais transparente a gente dá informação, fala de complicação de cirurgia, fala de complicação de remédio, fala de complicação de vacina, as pessoas ficam seguras, porque a essência é isso. Nada é 100% eficaz, né? E nada é isento de qualquer tipo de intercorrência. Se você fala isso com transparência, as pessoas entendem. E a vacina, mais do que comprovado, segura, eficaz, mas o grupo pequeno de pessoas pode sim dar reação. E se a pessoa sentir pós-vacina, procura ajuda que o médico vai poder te ajudar melhor. Tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.